Atenção criançada Menina pelada, mas em uma se compara Com o que cê me manda Sem minua, sem minua, sem minua Vai de saudade que eu tô Daquele love do cheiro do seu perfume De 199, camisinha de sabor Do banco da Amarok Mola até se mola só Vai de saudade que eu tô Daquele love do cheiro do seu perfume 199, camisinha de sabor Do banco da Amarok Mola até se mola só Camisinha de sabor Do banco da Amarok Mola até se mola só Abel! Agrossu! É sul, mas é os quatro continentes Júnior Moreira O canje do carvalho Cê tem essa Tá feio na meia-noite Parei na conveniência Baldinho de gelo Pepizinho de menta Pra ver se tirava o gosto do desgosto Que eu tava de beijar na boca Que não era dela Nem dez, vinte, eu te tô sentada Da bandida mais safada Vale uma sua No Olimpãs Eu vejo menina belada Mas nenhuma se compara as fotos Que cê me mandava Cê me nua Cê me nua Cê me nua Ai! Ai que saudade que eu tô Tô, 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 tô Daquele love do cheiro do seu perfume De cento e noventa e nove Camisinha de sapo Do banco da Amarok Mola, desce, mola, sobe Mas que saudade que eu tô Daquele love do cheiro do seu perfume De cento e noventa e nove Camisinha de sapo Do banco da Amarok Mola, desce, mola, sobe Camisinha de sapo Do banco da Amarok Mola, desce, mola, sobe Júnior da PF, vai! Gente, a minha! Paraíso das flores Almeida do som Fica na tua, cara Cadê você? Tô com uma proposta aqui pra te fazer É diferente Um pouco safada Eu bolei um game pra gente Zera lá em casa Vai rolar malícia, bebida e um pouco de sorte Cê sabe que nossa intenção é se pegar bem forte Se gosta da minha ideia a gente vai fazer Joga o dado pra cima e deixa eu escolher Caio Teclas Eu vou jogar o dado E quando cair Se parar no quarto Fica de quatro pra mim Eu vou jogar o dado E quando cair Se parar no quarto Fica de quatro pra mim E se cair no um Tapa no bumbum Se cair no dois Fica no depois Se cair no três Me pega outra vez Se cair no cinco Tu fica comigo Se cair no seis Tudo outra vez Se cair no seis Tudo outra vez Oi bebê Cadê você? Eu tô com uma proposta aqui pra te fazer É diferente Um pouco safada Eu bolei um game pra gente zera lá em casa Vai rolar malícia Bebida e um pouco de sorte Cê sabe que nossa intenção é se pegar bem forte Se gosta da minha ideia a gente vai fazer E joga o dado pra cima e deixa eu escolher E eu vou jogar o dado E quando cair Se parar no quarto Fica de quatro pra mim Eu vou jogar o dado Quando cair Se parar no quatro Fica de quatro pra mim E se cair no um Tapa no bumbum Se cair no dois Fica no depois Se cair no três Me pega outra vez Se cair no cinco Tu fica comigo Se cair no seis Tudo outra vez Se cair no seis Tudo outra vez Tudo outra vez Quando a saudade aperta Lembrar que a gente já foi amor exagerado Mas era amor trans Azucar Pra saciar o vício Eu desisto de te procurar Em cada esquina Em que passei-te Deixei rimas Que nunca cantei pra ti Girassol Vejo o sol Dava pra sentir Tipo todo o corpo Que era amor Tornou dor E o tempo curou Que era amor Tornou dor E o tempo curou Eu confesso Eu confesso que não te escutei Em todos os versos que te eternizei Ouça a flor Já passou Fracassei Não nasci para o amor Eu confesso Não te escutei Em todos os versos que te eternizei Ouça a flor Já passou Fracassei Não nasci para o amor Era amor Tornou dor E o tempo curou Oh, 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 oh Era amor Tornou dor E o tempo curou Eu, eu, eu confesso Que não te escutei Em todos os versos que te eternizei Ouça a flor Já passou Fracassei Não nasci para o amor Oh, 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 oh Eu confesso Que não te escutei Em todos os versos que te eternizei Ouça a flor Já passou Fracassei Não nasci para o amor Oh, 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 oh Oh, 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 oh Gira só Veja o sol Oh, 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 oh Chame a avião Era amor O teu olhar paralisou meu coração Tua beleza é a mais linda perfeição O teu cheiro enfeitiçou esse vaqueiro Fiquei na sua mão Encontrei em você meu bem Opa, perfeito que eu sonhei pra mim E toda vaquejada é assim Tome forró e desmantelo, telo Eu e você dançando a noite toda Eu perdi de um no teu beijo Minha vaqueira é bom demais Amar você, você me ama Tome forró e desmantelo, telo Eu e você dançando a noite toda Eu perdi de um no teu beijo Minha vaqueira é bom demais Amar você, você me ama Mani vaqueira, meu patrão Vem comigo, pede feitosa Adrossu, monapelo Alô, Josuelo, Pedro Mota Vai descendo Vai, não precisa negar Que tu tá me querendo Pra ver no seu olhar Eu já tô percebendo A minha boca na sua Sua na minha, então vem A minha boca na sua Sua na minha, então vem Não precisa negar Que tu tá me querendo Pra ver no seu olhar Eu já tô percebendo A minha boca na sua Sua na minha, então vem A minha boca na sua Sua na minha, então vem Se tu tá me querendo Então vem cá Vamos fazer amor Fazer corpo suar Se tu tá me querendo Então vem cá A cama pega fogo E vamos chamegar Tu, 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 tu tá me querendo Então vem cá Vamos fazer amor Fazer corpo suar Se tu tá me querendo Então vem cá A cama pega fogo Aí nós vamos chamegar Vem com o comandante Chino da fé aqui Fuge do cavaco Fuge do cavaco Chino da fé Fuge do cavaco Vai Vai O Paredão Tocando Arrudeado de Mulher 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 Amor, eu sei que a gente terminou Mas é que hoje a danada da saudade não bateu Espancou Não pra o amor da vida a gente não deu certo Mas pro amor da cama a gente é sucesso Deixa eu explicar o que eu quero A gente volta sem voltar Se pega só pra relembrar É só uma matadinha de saudade É só uma matadinha de saudade A gente volta sem voltar Se pega só pra relembrar É só uma matadinha de saudade É só uma matadinha de saudade Amor, eu sei que a gente terminou Mas é que hoje a danada da saudade não bateu Espancou Não pra o amor da vida a gente não deu certo Mas pro amor da cama a gente é sucesso Deixa eu te explicar o que eu quero A gente volta sem voltar Se pega só pra relembrar É só uma matadinha de saudade É só uma matadinha de saudade A gente volta sem voltar A gente volta sem voltar Se pega só pra relembrar É só uma matadinha de saudade É só uma matadinha de saudade Só uma matadinha de saudade Nossa E renasceu tudo em mim Agora eu sei muito bem Que eu nasci só pra ser Sua parceira, seu bem E só morrer de prazer Caso do acaso bem marcado em carta de tarô Meu amor, esse amor de cartas claras sobre a mesa É assim Segundo o destino que surpresa ele nos preparou Meu amor, esse amor estava escrito nas estrelas Estava assim Sobrou! Vem, vamos olhar! Ô saudade da abertura Você pra mim foi o sol De uma noite sem fim Que acendeu o que sou E renasceu tudo em mim Agora eu sei muito bem Que eu nasci só pra ser Sua parceira, seu bem E só morrer de prazer Caso do acaso bem marcado em carta de tarô O meu amor, esse amor de cartas claras sobre a mesa É assim É assim E segundo o destino que surpresa ele nos preparou O meu amor, esse amor estava escrito nas estrelas Estava assim Tava assim Não tá me fazendo bem Não tá me fazendo bem Mas não O erro não tá em você É que eu ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra A parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Por não resistir E você poderia estar bem melhor No melhor bar que essa cidade tem Em meio por acaso Em meio por acaso conhecer alguém Mas não Vou te prender Mas não O erro não tá em você É que eu ainda sou de outra pessoa A falha desse relacionamento Foi eu ser de outra Mas a parte dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Não dá pra resistir A partir dessa culpa é dela que ligou pra mim E a pior parte vai ser minha Não dá pra resistir não Abel Agroçu Olho Maranhão Fugido Carvalho Ele é o seu Deus Ele é o seu Deus Ele é o seu Deus Ele é o seu Jesus Ele é o seu Deus Então agora vai ser o Deus Ele é o seu Deus Deixa você guardar Ele é o seu Deus Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto